O Vitão tem contrato até junho. É evidente que a situação do Vitão é muito específica, porque acaba o contrato dele também com o Shakhtar. Então, a partir dali, a gente vai tratar desse tema de forma pública. E o Gustos é um jogador que tem contrato internacional até fevereiro de 2025, com cláusula de renovação para 2026. Então, de formas que só sairão do clube, no caso, o Gustos, o Vitão terá que esperar esse prazo, se o Internacional quiser, se o Internacional decidir. Não tem... Eu ouvi muito essa semana especulações. Aliás, vou aproveitar um pouquinho aqui também para desabafar. É impressionante como se criam pautas negativas nas semanas decisivas do Internacional. Vai sair o Gustos, vai sair o Maurício, vai sair não sei quem, vai ter proposta. Gente, não vamos perder jogadores. Nós cuidamos muito bem dos nossos contratos. Não tem esse risco. Vocês lembram de alguma vez o Internacional ter perdido nos últimos anos um jogador por falta de renovação? Isso não vai acontecer. Então, fiquem tranquilos. E quem quer gerar essa pauta, não vai ter espaço para gerar essa pauta. Assim como outras pautas que foram criadas durante a semana e que incitam os torcedores a fazer muitas vezes o que fazem. Um, dois ou três. E a gente viu durante a semana. Eu não vou citar nomes aqui, mas vocês acompanham o noticiário. Se acompanham. Tivemos uma coluna essa semana dizendo que o Cudê vivia num mundo à parte. Isso não gera e não incita torcedor a vir aqui tomar coragem, a gritar sozinho. E eu recebi a notícia aqui de que ele foi retirado pela torcida de dentro. Então, assim, gente, nós temos que estar atentos. Eu não vou repetir a frase que o Cudê usa, porque eu acho que é uma frase dele e ele tem o direito autoral. Mas, ao mesmo tempo, eu quero que a gente comece com o torcedor colorado. Torcedor que está nos últimos. Comece a pensar um pouco mais nisso. Nós somos um clube que está em segundo lugar em aproveitamentos do Brasil. Nós temos o melhor aproveitamento fora. Nós somos um dos clubes que menos tomou gol nessa temporada. Perdemos três jogos. E o que a gente vê? Uma campanha, eu diria, sistemática e organizada, inclusive, por alguns, para tentar desestabilizar o ambiente. Não vão levar. Não vão levar. Nós vamos continuar trabalhando e temos convicção que estamos no caminho certo. Perfeito. Dentro disso que o senhor falou de campanha para desestabilizar, mas você falava sobre a situação do Gustos. E ainda é dentro disso que eu quero tocar com o senhor. Os relatos que a gente escuta de pessoas próximas do jogador e de pessoas do staff do jogador é que o desejo dele é ir para a Europa. O senhor fala que o Inter está muito bem cercado e que ele só sai se o Inter quiser que ele saia. Como que é isso no dia a dia com o jogador? Porque muitas vezes isso é veiculado porque é a informação que se tem também do outro lado. Não vou duvidar dessa informação de vocês, mas o que eu posso dizer do lado de cá é que o Gustos é um excelente profissional, tem se dedicado nos treinamentos, nos jogos, hoje entrou, entrou também. Aliás, é um jogador que se destaca exatamente por isso, pela sua valentia, pela sua intensidade. Então, enquanto é isso, eu não tenho dúvidas que o Gustos, podendo ou não, querendo ou não, ele é um profissional e ele vai honrar esse contrato e vai continuar trabalhando a forma que vem trabalhando.